A CIDADE NO BRASIL 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 As pessoas que precisam, realmente precisam Isso daqui pra elas Eu acho que é incrível Melhor que morar na rua A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meio que a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VOCHEMBER OSite Aqui na luta A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos para a World Cup Street Child. Este é o World Cup de Pomp, este é o World Cup de Piedade. Depois que encontrei a Street Child, eles me deram realmente uma identidade. O World Cup de Piedade